Música Que foinha, mas... Bom dia, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas! Um pequeno tour pelas nossas estradinhas, a nega tá indo mais mozinha ali, ó! Fala oi, mozinha! Ô, meu povo! Olha nós aqui de novo, hein! Tão empacado a minha filha, a gente vai almoçar lá. Conseguimos arrancar o rango dela lá. Onde nós não fomos não, gente! Onde nossa ceia, que não teve ceia. Mas nossa virada foi viradão mesmo, né mozinha? Foi virada na cama. Foi virada na cama. Ai, gente do céu! Depois, vocês viram, né, que eu fui no gato, tudo? Chegamos em casa... O mozinho fez um macarrão... Eu fiz uma maronese... E eu tinha comprado um frango assado. Não deu uma vontade de comer frango assado, gente? Culpa da Maracá. Porque eu vi o vídeo da ceia dela. Ai, que vontade de comer frango assado que me deu! Só que o que eu comprei, né, não tava bom, não, gente! Gostoso, assim, sabe? Porque eu ainda vou fazer um igualzinho àquele que a Mara fez. Daquele jeito lá, passar aqueles trem lá pra ver se fica bom mesmo. Porque os frango assado em casa não tem o mesmo gosto daqueles que a gente compra, não. Não tem. Mas eu sei que o mozinho comeu as duas coxas e as duas sobre coxa. Fala aí, mozinho, o que você deixou do frango pra mim? Ela tá reclamando, a parte tem mais carne, ficou pra ela, que é o peito. Gente, a hora que eu fui pegar o frango... Peito e o pescoço. A hora que eu fui pegar o frango, eu tava com uma vontade de comer... Tá lá, o peito do frango, que é costela... Eu amo costela, mas ela sabe, o frango era pequenininho, um quilo e pouco, sabe? Só que assim, né, gente, ela é muito lerda. Ela é lerda, eu sou obrigado a comer quando eu não tô com fome. Ela tava reclamando se eu não ia fazer macarrão. Falei, eu vou, daqui a pouco eu vou. Aí é lesma. Aí é eu que sou lerda? De repente a mulher sumiu, eu falei, ué... Ah, nós já tá começando a brigar, viu, gente? O primeiro é começar com briga. Brincadeira, gente, a gente não tá brigando, não. Mas não sou lerda, não. Falei, mozinho, você não vai fazer macarrão? Porque nós já tinha falado, vocês sabem, o macarrão do mozinho é luz. Fiz arroz, fiz o macarrão, gente. É. Fiz arroz, fiz o macarrão, pôs o frango pra esquentar. Ô, Rô, tá pronto, vem comer, aproveita, tá quente. O que que foi que você... Acho que agora eu não quero nada, eu não quero mais tarde. Gente, é porque nós tava, na hora do almoço, ele não quis fazer, né? Fez assim, sabe, mais tarde, porque ontem não era dia de almoçar, se na hora certa, né? Mas eu comi um pé de alface, de salada. Comprei um... uma Sprite, tomei um monte. E depois eu queria começar a conseguir comer naquela hora, então. Daí ele tava com, talvez, preguiça, cansado, não sei, não quis fazer. Na hora que ele fez, chamou eu pra comer. Só que eu tinha comido um doce de leite, sabe aquele canudo? Tinha me dado azia, impossível comer. Gente, a hora que eu me deu, que eu falei assim, bom, agora eu vou comer, né? Deu uma fome, assim, nossa, vou comer. Cheguei lá, tá lá o frango, só corcundo assim, ó. Sem as duas coxas, sem a sobrecoxa. E no ele arrancar a sobrecoxa, ele é delicado, vocês sabem. Meu marido é uma delicadeza total, né? Então, se fosse tão delicado, eu não tava com ele não, gente. É, mas o jeitão dele. Ali arrancou pedaço do coranchinho. Que pedaço que eu mais gosto, realmente, é sobrecoxa, costela e coranchinho. E o frango assado é sobrecoxa, né, gente? Resumindo, eu tava com uma vontade de comer frango assado e continuo com vontade de comer frango assado. Agora, eu não sei se eu faço um frango assado igual que eu vi a Mara fazendo, ou se eu compro mais um pouco, mais um frango. Os que eu faço em casa não matam a minha vontade de comer frango assado, gente. Eu não sei os seis. Só que eu nunca fiz igual a Mara. Mas a Mara pôs figo, pôs... Como é que chama? Doce de pêssego. Aquele caldo de laranja lá, que eu acho que dá um toque especial. Eu amo coisa salgada misturada com doce, gente. Eu amo. Tanto que nessa maionese que eu tô falando pra vocês que eu fiz, eu coloquei maçã. Depois que eu lembrei, devia ter colocado uva passa também. Eu amo também. Mas não coloquei o alfalo, não dá água na boca. Vai meter o cara e comprar outro frango. Mas não vai ser hoje não, gente. Aí, enfim, não sei. Bom, gente, eu vou chegar lá, ver como é que tá o povo aqui. Depois eu volto conversar com vocês pra terminar esse vídeo aqui, tá? Eu sei que o mozinho comeu tudo o meu frango. Verdade, gente. Ele comeu mesmo. Falei, mozinho, eu não acredito que você não deixou nada pra mim. Depois ainda fala que o Victor é com melão. É. Eu sei, sim. O Victor é o mozinho, fala, gente. Nossa, como o Victor é com melão. Por causa do Victor comer um monte de vez no dia, né, Mércio? Como um monte de vez, mas de pouquinho. Deixa eu dar um pause aqui. Chegando! Nerson! Fala oi pras minhas estrelas, né, Mércio? Fala oi pras minhas estrelas chinesas. Feliz ano novo, gente. Tudo de bom, bastante saúde. Pai, din-din, bora pra frente. É, o que você tá fazendo aí, chinesa? Tá maionezinha. Mozinho, você vai lá, não dá óleo? Não tá aberto, chinesa. Não dá óleo, não tá aberto? Você tem certeza absoluta? Absoluta não, mas mercado não tem. Eita, pega. Será que eu tô medindo, tá? Eu acredito que não. Isso aí. Oi, gente! Ela chegou aqui nessa loucura toda. Como eu estava despido, ela obrigou. Ela obrigou a colocar esse negócio que não pode parecer na televisão aí. E senão dá problema. Não é que não pode. Pode. Eu que não gosto. É mania da mãe. Eu acho que as manias dela, ela quer implantar as manias na minha. Isso não é certo, né? Não, não é. Aí tá bom, vocês estão bons? Eu espero que todo mundo esteja bem. Que todo mundo tenha passado um ótimo fim de ano. E um feliz ano novo pra todos nós, né? Amém. Estamos juntos. Tá bom, gente. Ai, faz essa pose de novo. Faz essa pose. E o C, Nerson? É, Nercinho? C? Não tá com fome? Cadê? Não tá com fome hoje, Nerson? Tá dando feliz ano novo pro povo, filho? Tá vendo aí? O bicho criado no pubar, né? Nercinho? Nercinho? Faz assim, então, ó. Sim, ó. Olha lá, eu vou falando. Assim. Você quer um papá, velho? É. Pede pra mamãe, filho. Ah, que belezinha. Tem uma arma ali na cinta essa hora, hein? Ai, mozinho, por que que você fala as coisas que não tem que falar, não? Vem. Pois é, minhas estrelaiadas, vim aqui terminar o vídeo, né? Que eu comecei ontem. É, mas acabou que não deu pra terminar lá, né, gente? Ai, gente, mas é uma pena, né? Porque muito calor, muito calor. Eu mesmo lá no meu irmão só fiquei de sutiã. Não era com esse que eu tava, não. Era um sutiã mesmo, sabe? Muito quente. Mas eu queria tanto ter mostrado o Nelson fazendo assim, olha. Ele fica em pé e ele... Nerson. Ele fica em pé e faz assim. E cada gesto de movimento de mão que ele faz é uma coisa que ele quer. E quando ele faz assim, é porque ele quer ou subir no sofá com o meu irmão ou ele quer saber se o meu irmão não tá com dor. Gente, que cachorro danado. Quando ele quer ir com o meu irmão, ele entra embaixo da cadeira do meu irmão e faz assim, tudo com educação, gente. Um ciúme, ele tem... É, assim, ninguém... Meu irmão, ele tem... Ele tem ciúme do meu irmão, ele tem ciúme da mulher do meu irmão. Mas que cachorro, gente. Olha aí, eu vou falar a verdade. Ele é maravilhoso. Uma belezinha. Depois que você dá uma coisa pra ele, não pega mais de volta, viu? Enfim, gente. Passei um dia muito agradável. É... Eu queria contar pra vocês também. Ontem, a hora que eu levantei, né? A mozinha é tão tonto, gente. Ele faz eu rir. Começamos brigando e começamos rindo no primeiro dia de ano. Mas é de brincadeira, gente. Não brigamos nada, não. Deus me livre. É, o bol... Eu, vocês sabem, eu dou de levantar, a bolinha vai na minha frente. Aí chegou lá, eu escutei a mozinha falando assim, como se fosse uma gente, uma pessoa que estivesse ali, sabe? Ô, filho, já levantou, filho? Ah, hoje podia dormir um pouco até mais tarde, gente. Falando pro bolinha que podia dormir um pouco até mais tarde, porque era feriado. Mas eu tava com café na boca, eu até joguei o café, de tanto que eu ri, gente. Mozinha é muito tonto. Bom, então passamos muito bem, tudo muito simples. Só tinha um pernilzinho lá que a minha cunhada fez, fez um macarrão, uma maionese, mas o importante é que tava tudo bem. E aí meu irmão lá na casa dele, aí já não... Graças a Deus, ele não precisou ir deitar nenhuma vez, então ele não sentiu tanta dor, né, gente? E dia 16 ele vai no médico e eu pretendo ir com ele. Mas eu vim aqui terminar, então, o nosso vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu acabei de mandar mensagem pro mozinha, não foi trabalhar hoje, não. Falei, procura frango assado na cidade. Eu quero frango assado. Sou lombriguenta, gente, do céu. No pongo, eu quero, 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 quero. Mas é isso, gente. Então, eu desejo muita paz a todos, minha gratidão eterna e até o próximo vídeo. E aí E aí